Saber cozinhar é libertador. Isso dá liberdade de se alimentar com qualidade e sem depender de ninguém pra isso. E se isso vale para os adultos, por que não para as crianças? Crianças que sabem cozinhar ganham autonomia logo cedo pra preparar suas refeições como gostam. Desenvolvem a criatividade, paladar e coordenação motora também. E é claro que existem níveis de dificuldade para cada idade. E é preciso contar com muita paciência pra limpar a sujeira dos erros que precedem os acertos. Mas confia, vale a pena. Para crianças de 4 a 6 anos, é possível aumentar o nível da complexidade dos afazeres. Ajudar com amassar batata para um purê, sovar uma massa de pizza e montar sobremesas frias que não exijam mais do que uma mistura sem eletrodomésticos, podem ser coisas feitas por ele. Esse kit de panelinhas em inox é perfeito para esse tipo de atividade, visto que elas podem ser colocadas dentro da geladeira, do freezer e até dentro do forno. Mas claro, sempre com a supervisão e a ajuda de um adulto. Elas também são ótimas para ajudar no desenvolvimento da coordenação motora e criatividade da criança. Te garanto que se seu filho gosta mesmo de cozinhar, ele iria amar uma dessas.